Estamos na Semana Internacional de Combate ao Câncer de Mama e a campanha Outubro Rosa, mais uma vez, reforça a importância de conscientização das mulheres para a prevenção dessa doença. Quem ama, cuida. Esse é o nome do projeto nacional desenvolvido pela Casa da Amizade, que tem o objetivo de recuperar a esperança e feminilidade de mulheres diagnosticadas com câncer de mama com uma ação simples, porém valiosa. O relevante da Casa da Amizade Ubatuba, eu decidi levar essa ideia para todas as casas da amizade do nosso distrito, que são 30. E Aparecida, como sendo a minha casa, tem sido o exemplo nesse sentido de arrecadação de mechas. Em Aparecida, o projeto está em atividade desde 2019. Tem parceria com a Casa da Amizade Cianorte, no Paraná, para confeccionar as perucas e próteses mamárias. Este grupo atende 30 cidades e distribui cerca de 100 perucas por ano. Os salões de beleza aqui de Aparecida, eles nos fornecem as mechas. Então, a pessoa vai cortar o cabelo e o cabeleireiro vê que é um cabelo bonito, que pode nos ajudar. Então, ele pede para a pessoa a doação para nós. E eles cortam o cabelo, nos mandam. Esse cabelo a gente coloca numa caixinha e manda para a Cianorte. E lá são confeccionadas as perucas para as mulheres que estão precisando em tratamento. Também confeccionam próteses mamárias, que são essas aqui. E tem um enchimento perfeito para o tamanho do seio da mulher. Do lado direito, do lado esquerdo, depende. Depois de confeccionadas e com destino certo, as mulheres associadas da Casa da Amizade vão pessoalmente entregar a peruca. Essa é a Cristiane. E aos 34 anos, recebeu o diagnóstico precoce de câncer de mama, depois de realizar exames de rotina. Pela amizade, conheceu o grupo e hoje conta com uma grande rede de apoio. O grupo de apoio, ele é muito forte, ele é muito necessário. Porque você fica num momento muito de fragilidade. Você fica muito frágil, aí você tem que respirar fundo, você tem que continuar. Falei assim, agora isso também faz parte da minha vida, que é um processo. E muita fé em Deus acima de tudo. Muita fé em Deus que a gente vai superar. E vai. Como a Cecília mesmo diz, elas levam esperança para as mulheres que precisam de força para passar por esse momento. É um momento de felicidade, é muito gostoso. De olhar no espelho e ver o cabelo, de passar a mão, de toda hora estar mexendo. De felicidade mesmo. É algo muito assim, não consigo explicar agora. Porque eu estou num momento de euforia, de felicidade plena nesse momento. O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres em todo o Brasil. As maiores taxas de incidência e mortalidade estão na região sul e sudeste do país. Mas quando diagnosticados ainda na fase inicial da doença, as chances de cura chegam em até 95%. Geralmente o tratamento é com uma sequência de quimioterapia, cirurgia e radioterapia. E bloqueio hormonal. A gente chama de hormonioterapia. Mas geralmente opera-se primeiro, depois faz químico, depois faz rádio, podendo ou não fazer o bloqueio hormonal por 5 a 10 anos. A gente chama de hormonal por 5 a 10 anos.